Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Neto oferece ao rival da banda. Só me leva desrespeitosamente, o apresentador Neto resolveu fazer uma brincadeira no programa, os donos da bola de hoje. Ao lançar, um anúncio do Prime Video com os exemplos jogadores Amaral e Aloysio, e o jornalista Magno Navarro, exemplo Globo, foram destaque, ele finalmente se ofereceu ao vivo com a banda, para trabalhar como face boi da plataforma de streaming e ele mostra os jogos da Copa do Brasil. Qual palco é o Prime Video para dar audiência? Paro na Paulista, Augusta, Vila Mimosa, paro tudo só me leva, brincou o apresentador, acrescentando na sequência. Mas pra me contratar tem que ter bala, completou Neto. Neto se revolta com o Corinthians. Na edição de ontem de Os Donos da Bola, Neto aumentou a aposta contra o timão e atuação de Luxemburgo após mais, um resultado negativo no Brasileirão no último final de semana, o alvinegro perdeu em casa para o Red Bull Bragantino e segue flertando com o rebaixamento. Oito derrotas, quatro empates e quatro derrotas, esse é o desempenho de Luxemburgo no Corinthians. É um time que morreu fisicamente no segundo tempo. Sem força, sem aderência. Levou 43 mil pessoas contra o Bragantino e teve chocolate. Parece que está tudo bem, mas não está. Não é Copa do Brasil, é Brasileirão, se não tomar cuidado vai cair, disparou Neto.